Muito boa noite a você. Começa aqui mais um Saúde, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a apopuntura, que é a minha especialidade clínica, e também outras medicinas ancestrais, e para trazer todas as informações antigas e tradicionais para o que há de mais moderno na área da medicina, das terapias integrativas, da física quântica, e que isso tudo está acontecendo, né? As medicinas ancestrais e a física quântica e as terapias integrativas. O Saúde tem esse escopo, né? Esse perfil. Hoje eu tenho o prazer de receber o doutor Manuel Duque de Bárbara. Ele é médico oftalmologista, trabalha em Cianorte, no Paraná. Ele vai contar um pouco da sua história, né? Como é que surgiu a história da medicina na vida dele. E mais, né? O mais importante que eu vejo, Manuel, que é um amigo, é um colega, fizemos vários cursos juntos, é que como um oftalmologista pode se interessar pelas terapias integrativas. Eu conheço apenas ele, na verdade, nessa área da oftalmologia, que se interessa pelas terapias integrativas. Muito boa noite, doutor Manuel Duque de Bárbara. É um prazer recebê-lo aqui no Saúde. Seja muito bem-vindo. Boa noite, senhor. Boa noite, Baldan. Com muito prazer que também estou aqui de volta à tela do seu programa, do Saúde. E respondendo a sua pergunta, né, já, é o tipo assim, eu realmente desconheço outro oftalmologista que pratica e foi até onde eu fui. Estou indo, aliás, né? Porque ainda hoje eu comentei, eu estou na décima pós-graduação fora da oftalmologia. E isso só fez crescer. Então hoje, às vezes, antibiótico, colírio de antibiótico, você mesmo é prova disso. Certo? Tipo assim, é muito difícil eu passar. Certo? Eu uso nossas alquimias, entre aspas, né? Que você trata a maioria das conjuntivites, de processos infecciosos do olho, com a integrativa, sem agredir, sem ter aquela pecha da indústria farmacêutica, né? Eu queria que você começasse a falar um pouco da história da... Como é que você decidiu ser médico, né? Ah, como eu disse. Nós que passamos dos 30 anos aí, a gente está acostumado a achar que a medicina, pelo menos a gente sempre ouviu isso, eu pelo menos ouvi isso na minha infância e adolescência, que a medicina era um sacerdócio, né? Precisava amar muito, precisava trabalhar demais, estudar demais, querer ajudar as pessoas, ter um amor ao próximo, o amor pelos doentes, né? E um amor também pela busca da cura. Como você foi assim também? Como é que surgiu a medicina na corte? A princípio, bom, não. A princípio foi assim, mas lá pelo quarto ano, eu fiquei com metade do sacerdócio e metade do futuro da minha vida. O que eu quero dizer com isso? Se eu fizesse obstetrista, eu não teria vida particular. Se eu fizesse pediatria, eu não teria vida familiar. Aí, ao levar meu irmão para fazer uma consulta com um colega, eu me apaixonei pela oftalmologia, que é uma especialidade limpa, poucas emergências, aquele tempo ainda teve bastante, né? Mas hoje é pouca, porque entra aí cinto de segurança, cinto de cuidados, a prevenção que tem nas indústrias, tudo. E aí eu virei para a oftalmologia. Entrei na oftalmologia já, mas com esse pensamento. Então, tipo assim, mas dentro da oftalmologia você tem o sacerdócio, tá? Você tem o sacerdócio de você pegar pacientes que às vezes não tem condição nenhuma e você levar a cabo para ele manter uma visão, ou pelo menos não piorar aqui, não piorar aquela visão que ele tem, ou não perder toda, né? É muito triste um acidente que o cara estraçalha o olho todo. Hoje, graças a Deus, é menor, porque a maioria usa essa insegurança, e você tem que eviscerar um olho. O que é eviscerar? É tirar o resto que sobrou do olho da pessoa. Isso era uma coisa que chocava muito, mas não era regra, era exceção, certo? Aí eu caminhei nessa linha aí, estou aqui na cidade como oftalmologista há mais de 40 anos, quer dizer assim, tem meu nome feito e tal, e graças a Deus sou referência nessa área. Mas, no nosso tempo, né, 2016, acho, eu dei uma virada à direita, frisando bem, e entrei na integrativa, na quântica. Isso que é, como você falou na abertura do programa, é exatamente isso. Quer dizer, eu só conheço você como oftalmo, e você da área, oftalmologista, que optou em atuar nessa área da física quântica, da medicina integrativa, quer dizer, então, você também é, você é o único que conhece, você não conhece outro colega que se interessa pela medicina integrativa, na área da oftalmologia e tal, né? Então, você é testemunha, eu participo dos congressos aí tudo, certo? Pelo menos na maioria, em todos, mas na maioria, porque o último eu não fui por causa da dengue. Mas, mas eu desconheço o colega oftalmologista fazendo, certo? E eu gostaria até de saber e tal, quem faz, pode ter, lógico que tem, é espalhado no Brasil, mas não chega a ter amizade, assim. Agora, aqui na minha região, não tem, não tem, isso eu não tenho. O nosso patrocinador é a Quantum Bio, que trabalha com produtos frequenciais, a gente trabalha aqui no consultório também, como o primeiro passo à história da limpeza do terreno biológico. Aí entra metais tóxicos, vírus, bactérias, patrozoários, etc. Isso também faz parte da tua prática clínica, doutor Manuel? Legal, você chegou num ponto legal. Vamos dizer, hoje, vamos dizer, não leva uma cirurgia intraocular, quer dizer, glaucoma, catarata, sem antes fazer isso, sem fazer a limpeza do terreno biológico, tá? A não ser que seja uma emergência. Fora disso, a gente trata o paciente, tá? E a partir do momento que a gente chega à conclusão que aquele terreno biológico está melhor, porque, ô, Maldão, nós temos 70% de água, né? Nosso corpo, mais ou menos, em torno disso. O olho, o olho é 95% ou mais. Então, se o vítreo e se o moracoso, que são as duas águas do olho, posterior e anterior, se elas estiverem sujas, o resultado cirúrgico não é o esperado, que a gente tenta, certo? Porque você faz tudo certinho, bonitinho e tal, depois uma cirurgia começa a enroscar, uma infecçãozinha boba, que você não sabe de onde que é, não é externa. Por quê? Porque o terreno biológico estava precisando, já tinha que engatilhar aquilo lá, certo? Estava a bala na ponta, o pessoal faltava puxar algo aqui. Então, o start, às vezes, é dado pela agressão cirúrgica. E essa agressão cirúrgica, por menor que seja, para você ter uma ideia, e os colegas que estiverem ouvindo, é 2 milímetros. Quer dizer, é uma agressão que, comparando com o resto de outras cirurgias, é mínima. Minima. Mas eu tenho esse cuidado, já uns 5 anos para cá, de tratar isso. Está entendendo? Trato do terreno biológico. E qual a diferença entre uma pessoa que não trata o terreno biológico, passa por uma cirurgia, e uma outra pessoa que passa pela mesma cirurgia, que, entretanto, faz uma limpeza do terreno biológico? Quais são os resultados práticos, por exemplo? Então, eu acredito, eu tenho que fazer o meu tempo, nas minhas cirurgias, que o resultado é muito melhor. Você trabalha com o olho, entre aspas, limpo, calmo. Certo? Assim, ele está receptor, ele está aceitando o que você está fazendo. Tudo é energia. Agora, e depois do pós-operatório, tem sido uma maravilha. Entendeu? Então, eu não tenho aqueles casos, porque você faz uma cirurgia, e, de repente, você tem mais dor de cabeça depois do que na hora que você fez. Porque lá, uma cirurgia, às vezes, demora 10 minutos no máximo. E, às vezes, você tem uma complicação, o paciente está dolorido, não estou vendo bem e tal. Aí, você ia ver que o paciente tinha problemas que não eram oftalmologicamente detectáveis na hora, nos exames. Mas, pela biofísica, pela bioresonância, você detectava que tinha, sim, um terreno biológico ruim. Aí, você limpava a pessoa. Certo? Você limpava e você limpa. E aí, o resultado é outro resultado. É outro. Entendeu? E você faz no seu consultório uma prática diária com bio-ressonância para avaliar os metais tóxicos, por exemplo? Sim, varazitas, tudo. Isso aí é... Se o paciente não veio para isso, ele acaba saindo com isso. E, se ele veio com isso, às vezes... Quando eu faço uma consulta biofísica só, tá? Eu... É da parte... Começa às oito e meia, vai até meio-dia. Certo? Ali, eu... Eu faço um mapeamento, entre aspas, do paciente inteirinho. Aí, por acaso, suponhamos, esse paciente também tem uma catarata e está indicada a cirurgia. Porque uma coisa é ter catarata e ter indicação, tá? Uma senhora, dona de casa, que só faz um crochêzinho, que só está em casa, não dirige, nada, não há necessidade dela ter 90%, 100% de visão. Então, também não há necessidade de você ficar indicando cirurgia para ela. Tá? Agora, um piloto de avião, motorista de carreta e tal, ele tem que ter visão excelente. Então, às vezes, uma catarata, num grau menor, dependendo da profissão, incorre na indicação do cirúrgico. Entendeu? Só que isso não impede... Hoje, hoje, uma paciente, 43 anos, veio só por causa do óculos de perto, né? Que é o tal do braço curto, que é a famosa presbiopia. Mas a menina é diabética, está com a caridade alterada, certo? Está com metrorragia, está com o menino preso. Quer dizer, se passar por mim, com o conhecimento que a gente tem, na área da biofísica, e você não ajudar, só passar o óculos, lá eu entrego a chave do consultor para quem quiser comprar. Está entendendo? É mais ou menos isso. Agora, esses exames biofísicos, por biorressonância, você só faz em casos operatórios, pré e pós-operatórios, ou você faz como uma consulta geral em todos os outros casos? Eu faço, então. Eu faço só biofísica, que a pessoa já me procura por isso, pelo tempo que nós estamos na praia, e faço dos pacientes cirúrgicos. Essa paciente que veio na anamnésia, a história tendeu para um lado, tendeu para um lado, e falou assim, vou fazer um exame de você aqui, aí você tem que explicar um pouquinho, mostrar o slide no computador, aquela torna toda, e permitir que ela entenda o que eu estou falando, certo? E aí você recebe no final assim, doutor, que maravilha de consulta, certo? Se ela vai voltar para se tratar ou não, é do fórum ínquimo dela, tá? Mas eu fiz uma consulta diferenciada da oftalmologia para ela, é nesse ponto aí. Entendeu? Não é aquela... BAPTI VUPTI e tal, mesmo que seja meia hora, mas você ficou só olhando os olhos, cara. E você, não, os olhos são duas bolinhas, um corpo, né? E você trabalha com a biofísica, então, para atender o paciente biofisicamente, para limpar o terreno biológico, depende da visão, é isso? Sim. Eu já tenho pacientes, assim, que até retornam para isso, cada seis meses, e tal, vem, certo? E tem pacientes que só vão fazer o que tiver que fazer se eu der a opinião biofísica. Entendeu? E que produtos que você utiliza para fazer essa limpeza do terreno biológico? A linha símbio. A linha símbio é a primeira linha. Tá? O que demanda, às vezes, tipo assim, às vezes demandando dó. Tem situações que, tipo assim, a filha veio de Curitiba, não sei o quê, tem que ficar com a mãe para cuidar da mãe, e às vezes não dá tempo de pedir o produto, tá? Porque isso tem vencimento, essa história toda, e aplicar totalmente. mas eu começo, pelo menos, e você sabe que vai ter resultado depois. E aí, nesse inquirinho, eu retardo um pouco a cirurgia, mas às vezes não posso retardar muito. Então, é... Como é que é? Jogo de cintura, né, não é bom dar? Sim. E você está a quantos quilômetros de Curitiba aí, doutor Manoel? 700, acho. Quanto? 700. É daqui de São Paulo. É bastante, né? É, só que para São Paulo é mais fácil. Com certeza. Para quem não conhece a linha Simbio, é para trabalhar com parasitas, né? Vírus, bactérias e protozoários são três produtos, Simbio 1, 2 e 21. Isso. E se quiser mais informações, clica aí no TR Coach, tanto é para fazer informações sobre o curso de pós-graduação da Quantumil, e você pode acessar o site também para ter acesso a esses produtos. Aliás, no site, no cupom, se você colocar SALUDES, você tem um desconto especial na compra de qualquer produto da Quantumil. Aliás, pode falar. Valdão, eu vou... Eu assino embaixo, na pós, lá da Quantumil, tá? Eu assino embaixo, você vê quantos profissionais no Brasil despontaram, estão aí no... Que saíram daquela turma nossa lá. Os outros eu não posso falar, porque eu não participei da turma. Mas na nossa turma, na nossa turma, aquilo me abriu o horizonte, eu saí da caixinha, certo? Eu sou um antes e sou outro depois. Tá? Agradeço a Dani, tá? Que a Dani me... Eu caí no congresso... Lá eu te conheci, mas, assim, eu te vi. Um congresso que teve no Maxud lá, tal, e ela falou assim, você vai fazer esse curso, doutor. O doutor não tá entendendo. E eu não tava entendendo porque que eu tava lá. Olha só o que eu tô te falando. Eu não sabia o que que eu tava fazendo naquele congresso. Mas nada é por acaso nessa linha... Quântica, que a gente... Vamos chamar assim, né? O universo conspira. E eu fui lá, eu fui com uma... com uma mochila pra chegar, bater e voltar. e eu fiquei lá dois dias e fiz o congresso e ali eu já comecei após que tive o prazer de conhecer você e os outros colegas tudo lá. Então, quantos colegas, né? Nós temos que sair de lá daquela turma e dos outros também. Por quê? Porque o professor Cunho, ele tinha o Braguini, né? Todo mundo que deu aula pra nós. O Cáter. Quer dizer, abria a nossa cabeça, assim. Pelo menos a minha, né? E abriu de muita gente. E aí você... E aí você pega sempre o bom de cada lado, né? Tipo assim... Às vezes eu falo assim... A pessoa... Fulano falou, falou, mas não sei o quê. Cara... O cara que vai garimpar ouro, ele pega pedra com terra e joga na peneira. Lá não tem o nome, aquele negócio. Mas pedrinha de ouro sai boca. Tá bom. Mas se você for inteligente, você pega a pedra de ouro e você fica rico. E eu não tava lá pra brincadeira, nem você que não. Na nossa idade, a gente tava lá pra estudar. Então, tipo assim... O que eu peguei de pérolas, de pepitas, né? Tô falando de ouro, pepitas, me abriu. E eu devo isso... Vamos dizer, na época minha esposa tinha saído de um câncer e eu tava procurando, sabe? Caminho. Achei. Tô tudo bem aqui com ela, graças a Deus. E... Vou fazer o quê, cara? Eu não tenho que... Só tenho que agradecer. E quem quiser fazer esse curso, não sei se tá tendo um posto agora ou não, se vai ter. Então, mas se inscreva, que você pode começar, vamos dizer, no terceiro módulo e depois continuar no terceiro módulo da próxima. Pelo menos era assim conosco lá naquela época. Quer dizer que você recomenda o curso, né? Absolutamente, né? Assim como eu também, né? Assina embaixo. Assina embaixo. Tô até... Tô até um dia pra fazer uma viagem, você sabe que eu sou meio... Né? Dá pra pirata. Tô até um dia pra ir lá, assistir uma... módulo lá pra rever os amigos da posta que faz tempo que eu não vejo. É, o doutor Braguinho, o doutor Cáter, o próprio professor Cunir, eu até falei com ele esses dias aí, hoje mesmo. E eu quero agendar uma nova entrevista com ele, porque as entrevistas dele aqui estouram, viu, doutor Manuel? Estouam lá. É um pessoal simples, é... simples numa linguagem direta, e os programas dele estouram, porque ele tem um poder de comunicação, dele tem um tempo. Né? É incrível. E tem conhecimento. E muito conhecimento. Você tem que tirar, a gente tem que tirar o chapéu pra ele. É muito bom. Eu vou pedir licença um pouco pro doutor Manuel, pra gente fazer nosso intervalo comercial, voltamos aqui em um minuto. Espera só um minutinho. Qual é a filosofia de saúde de vocês? Era pra ter combatido aquela infecção, por que que não combateu? Era pra ter eliminado o metal, por que que não fez? Era pra estar funcionando adequadamente, por que que não tá? Por que que não tá? Essa é a pergunta chave, vale um milhão de dólares. Se você responder essa pergunta, teu paciente tá salvo, tá curado. Tudo que acontece na gente, tem o lado lógico das coisas. E dentro da lógica, vocês têm que buscar o conhecimento, pra que aqui se torne uma realidade. Tá na hora da gente começar a mudar alguns conceitos em medicina. Sou João Carlos Boldan, acupunturista, pós-graduado em medicina tradicional chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em psicopatologia pela USP, pós-graduado em terapia orto-biomolecular e com cursos de extensão em biofísica e terapia neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Pois bem, no programa de hoje, estamos entrevistando o doutor Manuel Guth de Bárbara. Ele é um médico oftalmologista de Cianorte, em Paraná, a 700 quilômetros de Curitiba. Eu ouvi falar de Cianorte mais ou menos, conhecia muito pouco, ouvi falar uma ou duas vezes de Cianorte. O doutor Manuel é o único oftalmologista, que a gente conhece, que trabalha com essas práticas integrativas, com a física quântica, com os produtos da quântum bio, inclusive, para a limpeza do terreno biológico. E mais ainda, em Cianorte, que é uma cidade do interior do Paraná. Você se sente um peixe fora d'água, doutor? Não, cara. Eu me sinto um cara que está desbravando uma mata. Um bandeirante. Está entendendo? Porque eu vejo assim, eu vejo assim que o futuro vai ser isso. Futuro já hoje, né? Isso. Se tem uma coisa que eu não pensei, e aí eu teria, eu teria, na época que nós começamos ali, 16, se eu tivesse mais um, depois lá para 16, 17, lá para 2018, certo? Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse uma cidade maior, a boca do trombone seria pequena para reventar, certo? Porque eu recebo paciente de Ponta Grossa, acabei de falar com a paciente de Curitiba, que vem aqui, fica na casa dos parentes, e vem se tratar comigo, certo? Então, pacientes de toda, Catalão, Goiânia, olha só, Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, e se a Norte, que tipo assim, que infelizmente a gente não tem aeroporto, mas é só para o particular, tem muito avião aqui, mas é só de, não tem avião de linha, e o ônibus fica difícil. Mas então, se eu tivesse tido a visão, eu tive a visão, mas faltou um pouco maior. Se eu tivesse mudado de lugar, porque aqui eu tenho a peixa de que eu sou um biologista, aí eu poderia ser só o biofísico, poderia ser. Aí tem muitos, você sabe que o parente não te procedia às vezes, apesar que eu não posso reclamar, que o parente da minha vem bastante comigo, mas amigos acham que você, sabe, aquela história, você imagina. Então, se você chega só com o teu conhecimento diferenciado, no meu caso, eu teria me dado melhor. Mas eu tenho todas as raízes aqui, eu não estava pensando nesse movimento todo. Então, eu estou contente com aquilo que eu tenho. Meu filho, meu filho que é oftalmologista, cirurgião de retina, está em São Paulo, o cara é top em terapia neural, entendeu? Quer dizer, então, ele se espelhou um pouco e vazou. A questão do seu filho é um capítulo à parte. Nós temos aí nove minutos, dez minutos para falar. A questão do seu filho é um capítulo à parte, porque assim como você, eu também tenho um filho médico, o meu é ortopedista, meu filho é ortopedista, cirurgião, ainda está na fase crítica da medicina convencional, e etc. e eu acompanhei o seu filho que olhava para a medicina integrativa e virava o olho, né? Tipo, era uma coisa mal cheirosa, eu lembro, muito, 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 muito. Eu vi ele na sala de aula com aquela cara de que, imagina, esses caras são todos uns malucos, os malucos de beleza com terapia integrativa. Eu sempre ouvi isso. E eu acompanhei todo o processo de transformação dele hoje para a medicina integrativa. É isso mesmo? Estou errado ou estou certo? É, está certíssimo. Ele foi vendo os resultados, sabe por quê? Ele vinha fazer a consulta, ele vinha passear norte, fazer consultas oftalmológicas, e aí ele viu, tinha um feedback dos pacientes que falavam, o teu pai fez isso e aquilo comigo foi muito bom, não sei o que e tal, que eu indicava a parte de retina para ele. E aí ele foi, graças a Deus, abrir a antena, e hoje ele faz a oftalmologia para o Robin também em São Paulo. Já está mais virada. Como é que é? Nos virar, é. E ele hoje admite toda a terapia integrativa, inclusive a terapia neural, que ele fez bons cursos internacionais, inclusive... Está dando um pouco. Não é isso? É. E ele... Bom, filho, a gente não pode falar muito, senão você fica puxando. Mas eu... Como é o teu, é um orgulho para você também, lógico. Claro, claro. Mas eu lembro que você tinha muito empenho em fazer com que o seu filho visse também a questão das terapias integrativas na área. E eu lembro também que ele tinha muita resistência, realmente muita resistência. Porque a faculdade de transformações é assim, bitola ou cargos. Essa que é a questão, né? Meu filho também ainda está nessa fase da bitola. porque tem aquela coisa que os médicos falam de... Baseado em evidências, não é isso? A ensina baseada em evidências. Que eu acho um absurdo, né? Embora a minha formação não seja médica, mas eu conheço o ser humano e sou terapeuta há mais de 24 anos. Trabalho com acupuntura há 24 anos. Estou desde 2016 nessa turma da Quantum Bio e outros cursos que a gente acaba fazendo, você sabe disso. Tem um monte de pós-graduações também aqui. E a gente sabe avaliar que cada ser humano é um ser humano. E a medicina hoje não pode ser baseada em evidências, porque se você der um cataflã ou uma dipirona para uma pessoa e o mesmo cataflã e o mesmo dipirona para outra pessoa pode ter resultados diferentes. ou não? Com certeza. Com certeza. É uma fisiologia. Qual a gente pode ter se há efeitos colaterais diversos? É complicado, né? Falar em evidências diante disso. Sim, com certeza. Eu não sou fã disso, não. Tipo assim, você precisa ter o magnésio de uma taxa X. Você está depletado de magnésio. Aquele medicamento que você tomou no Joãozinho da esquina vai fazer o efeito porque o magnésio dele está bom. Mas no teu não vai. Por quê? No outro, no Pedro, não vai. Porque às vezes o magnésio está baixo. Então não é. São pessoas diferentes, organismos diferentes. Bioquímica não é a bioquímica. Ela funciona diferente porque está faltando, às vezes, elementos daquela forma, daquele complexo. E aí a reação é diferente. O resultado é diferente. Tem o tipo de sangue, o tipo de sangue, o tipo de personalidade, as emoções, o tipo de alimentação. Se você for... Aí você para o joio do trigo. Com certeza. Para você criar uma fórmula. Eu lembro que quando o Arthur estava fazendo a faculdade e tal, eu falei, olha, se é para pegar sintoma, patologia, sintoma, remédio e o que se espera, faz uma planilha do Excel em seis meses, está pronto. Não precisa fazer sete anos de faculdade. Meu Deus. Não é. Faz uma inteligência artificial. Faz uma planilha. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Agora, é lógico que o conjunto de seis, sete anos, oito anos da residência depois, te forma, né? Te forma para você. Se você for crítico, aí você aproveita. Né? Sim. Mas se você for numa aula dessa de biofísica e ficar olhando de lado e tal, por isso que eu falo, que eu falei, volto a falar, do pedregulho, lá do lugar que tem ouro, lá da Serra Rebelada, não sei se tem ainda, tipo assim, é lá que vai sair a pepita. Se você tem um conhecimento, você pega as pepitas mais do que as outras, né? Isso é visão. Não é só vista, é visão, né? Você tem que ter visão para frente. Eu acho que a biofísica vai pegar um bom pedaço da medicina alopática. Porque a homeopatia já pegou, né? Você tem acupuntura, cara? Hoje já pode dizer. O CRM já reconhece. Você é acupunturista. Você imagina. Quantas indicações... Para. Então você tem que fazer um tratamento integrativo. Eu não faço. Então, tipo assim, é o bom senso, Baldano. Sim, sim. E eu quero deixar bem claro que aqui, tanto eu penso quanto o nosso programa, a gente não é contra a medicina alopática ou a medicina hospital. Não é isso. Mas nós temos que abrir o espaço e ver a medicina integrativa. Integrar, né? Buscar. A gente não é contra. Compreendem. Mas tem outras leituras. Você falou da acupuntura. Eu, quando me formei em acupuntura, eu militei muito para a regulamentação da profissão, que até hoje não é regulamentável. Eu sou formado desde o tempo que o Conselho Federal de Medicina falava que a acupuntura era charlatanismo. Eu lembro muito bem disso. Era charlatanismo. Aí, depois, de um dia para o outro, virou especialidade. Aí, depois, eles queriam uma exclusividade. Só o médico poder fazer. O que é um absurdo. Tem que fazer acupuntura, quem sabe? Quem é profissional? Terapeuta, farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta geral, mastoterapeuta. Enfim, quem sabe fazer acupuntura, tem que fazer. Quem pode fazer. E aí, cai nessa questão da especialidade. Acupuntura é especialidade médica, mas de qual outra especialidade? Pode ser gasto, pode ser oftalmológica, pode ser psiquiátrica, pode ser cardiológica, pode ser gástrica, pode ser... Acupuntura vai... Atua como um todo, como em todas as áreas, né? Assim como a oftalmologia na área integrativa, como a gente falou desde o início do programa, você está atuando com a oftalmologia na área integrativa. E a medicina integrativa pode também atuar em várias áreas da medicina, em várias especialidades. Na gastro, na estopédica, enfim, em todas as áreas. Não é isso? Pois é. Maldão, só para eu ilustrar um pouco, e eu fui um cara que tomei por nove anos antipertensiva. Quando eu fiz integrativa, fala, pergunta aí, como é que é? Vamos dar uma viagem internacional. Quantos anos faz que eu não toco? E que ela não passa de 10 por 8, de 12 por 8, no máximo 12 e no máximo 8. Certo? Entendeu? O que é que você fez? Limpeza do terreno. Hã? Limpando o terreno. Limpando o terreno. Limpando o terreno. Por quê? Porque ali estava a fonte. A causa estava ali. Certo? Então, se você não sabe valorizar a integrativa, e a biofísica, que eu adoro, a biofísica é isso, não é invasiva. E eu chego aonde eu quero chegar. E assim acontece com você, acontece com outros que estudam isso aí. Eu quero agradecer muito a presença do doutor Manuel Duque de Bárbara pela nossa entrevista. A primeira entrevista, a próxima semana nós vamos dar continuidade, vamos gravar mais uma entrevista e nós vamos saber um pouco mais do perfil e da vida do Manuel, do doutor Manuel Duque de Bárbara. E eu sei que gosta de escrever, ele escreve ativo, aparece em rádio, em TV, o cara é meio jornalista. Não é isso? Não chega tanto, mas eu dou o meu espetáculo. Esse é o assunto do nosso próximo programa. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho